Boa noite canoenses, queridos amigos e amigas estão nos acompanhando, estamos fazendo aqui uma transmissão ao vivo da Prefeitura Municipal, ao meu lado meu vice-prefeito doutor Nedi e também Felipe Martini, nosso secretário de Governança e Enfrentamento à Pandemia. O Governo do Estado tem adotado um modelo pioneiro no Brasil, que é o modelo de distanciamento controlado e dentro deste modelo, com a experiência do ano passado, foi criada a Cogestão. A Cogestão é uma parceria onde os prefeitos e prefeitas, junto com o Governo do Estado, podem adotar um modelo mais flexível. Por exemplo, se a bandeira é laranja, nós podemos usar a bandeira amarela, para que as atividades no dia a dia, elas sejam pautadas, sejam direcionadas dentro dos critérios da bandeira amarela, mesmo estando a bandeira laranja. Se a bandeira é vermelha, nós podemos usar os critérios da bandeira laranja, o que está acontecendo até o dia de hoje. Mas, na sexta-feira, o Governo do Estado estabeleceu a bandeira preta e pelo sistema de Cogestão, os prefeitos e as prefeitas das regiões, que é o nosso caso, que é a região liderada por Canoço, onde nós temos Esteio, temos Sapucaia, temos Nova Santa Rita, temos vários municípios do Vale do Caí que fazem parte da nossa região. Os municípios, por unanimidade, estão com o sistema de Cogestão. Portanto, tendo a bandeira preta, que é definida pelo Estado, nós vamos utilizar as medidas, as ações, as regras da bandeira vermelha. E isso foi mantido pelo governador Eduardo Leite. E eu quero aqui saudar o governador por essa decisão, porque com isso mantém o sistema de Cogestão e representa um grande esforço da sociedade, é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ter um grande esforço para que a gente consiga reduzir a velocidade hoje de contaminação, para que a gente possa reduzir o número de casos, para que nós possamos manter as atividades comerciais, as atividades industriais, manter o trabalho. O senhor e a senhora que estão me acompanhando, que dependem do seu trabalho. A bandeira preta é o lockdown. Funciona o que na bandeira preta? Funciona o supermercado, a farmácia e outros serviços, como, por exemplo, serviço funerário. Somente. Então, é o fechamento completo. Já na bandeira vermelha, nós vamos ter restrições. Vamos ter, claro, restrições. Mas vai funcionar o comércio. Vai funcionar os serviços, os restaurantes. Vai funcionar as atividades essenciais. Mas é importante entender que nós vamos ter restrições. Hoje estamos na bandeira laranja. A partir de amanhã é a bandeira vermelha, que significa restrições. E aí o governador tomou uma postura, na minha opinião, correta, que é determinar que as atividades encerram às 20 horas e que nós precisamos, neste momento, fazer um sacrifício. Porque se nós não fizermos um sacrifício agora, nós podemos colocar em risco todo o sistema que foi montado, que foi trabalhado, entrando em colapso a saúde no Rio Grande do Sul. Nós estamos no limite. Talvez fosse em outro estado. Se nós tivéssemos os percentuais em outros estados da federação, talvez os sistemas de saúde já estivessem em caos, como nós vivemos, especialmente na região norte do país, o caso de Manaus e outros. O Rio Grande do Sul tem uma estrutura robusta. Hospitais que têm 20, 30, 40, 50, 70 anos. E esses hospitais, como os nossos aqui, o Hospital Nacional das Graças, o Hospital de Pronto-Socorro, o Hospital Universitário, as nossas UPAs, as nossas 28 unidades básicas de saúde, toda essa estrutura, ela, seja no nosso município de Canozo ou nos demais municípios, ela é robusta. E por isso nós não estamos hoje num quadro como outros estados chegaram, talvez com percentuais menores do que nós temos hoje. Mas nada nos garante que essa situação ficará como está, pode se agravar. E por isso nós temos que tomar uma medida. Ao invés de parar as atividades, o comércio, fechar o comércio, fechar as indústrias, fechar os serviços, reduzir a mobilidade com o lockdown, nós vamos sim encerrar as atividades das oito da noite até as cinco da manhã. O que nós vamos estar sacrificando nesse momento? Talvez o lazer, o entretenimento. Pois é, este é o sacrifício que nós temos que fazer, porque vidas estão sendo perdidas. Eu queria lembrar a ti, canoense, que ontem nós publicamos o nosso boletim epidemiológico e nas últimas 48 horas foram 17 óbitos, apenas na nossa cidade. Então é preciso que a gente, em 48, 17 canoenses. Essa não é uma realidade exclusiva de Canoço, é uma realidade do Rio Grande. A curva de aceleração é muito grave, ela é a maior de todo o processo. Este é o momento mais grave da pandemia, eu quero te fazer este alerta. Desde que começou em março do ano passado, este é o pior momento. E nós vamos viver um momento ainda mais grave, porque ainda estamos no início do reflexo carnaval, que provavelmente nós vamos ter nos próximos dias, na quinta, na sexta, no final de semana, ainda um reflexo maior das atividades intensas, daquelas festas que a gente viu lá, especialmente no litoral. Então, infelizmente, aquilo aconteceu, não foi coibido. Nós aqui coibimos, tivemos ações, a guarda, a brigada militar, a polícia civil tomaram atitude. E nós vimos que em outros lugares isso não aconteceu, e hoje nós estamos pagando o preço. Então, é preciso, sim, dar a nossa contribuição. E o governador pediu, corretamente, que a cidade apresente e nós vamos apresentar o nosso plano, exatamente para que a gente garanta esse grande esforço. Agora, nós precisamos de ti, meu amigo e minha amiga. Nós precisamos da compreensão também do nosso comércio, a compreensão dos donos de bares, de restaurantes, porque são vidas que estão em risco. Nós precisamos unir a cidade. Nós não podemos simplesmente, não vamos seguir, não vamos cumprir o que está, não vamos, vamos fazer esse esforço das oito da manhã, das oito da noite até as cinco da manhã, para que, com isso, a gente ganhe capacidade de reação para vencer esse vírus num momento mais grave e mais agudo. Então, eu quero aqui fazer esse apelo aos canoenses. Um apelo também para usar a máscara, para usar o álcool gel, para que a gente evite aglomeração. A nossa campanha Aglomera Não, ela é a essência desse momento. Nós podemos levar, sim, uma vida sem aglomerações e, com isso, garantir, portanto, a convivência, garantir as atividades comerciais, as atividades essenciais, os serviços, o funcionamento da nossa cidade. Mas este momento grave, veja, ontem nós chegamos a 98%. Veja, 98% de leitos de UTI. Quando eu assumi, a cidade tinha 43 leitos de UTI. Nós já havíamos feito 31. Hoje, às sete horas da noite, questão de uma hora e 40 minutos atrás, nós colocamos em operação mais 20 leitos. Mas veja, nós temos 14 canoenses que estão nas nossas UPAs e que estão sendo, neste momento, transferidos. Então, dos 20 leitos que nós abrimos, veja, em todo o Rio Grande do Sul, foram 50, 65 leitos abertos. Foram 15 leitos, 35 leitos abertos. E desses 35 leitos abertos, 10 em Sapucaia, 5 em Tramandaí, 20 em Canoas. E, neste momento, destes 20 leitos que nós abrimos, com muito esforço, são aí, provavelmente, 70, 80 funcionários. Não é apenas lá a cama, o respirador, os equipamentos. Não, são cerca de 70, 80 profissionais atrás desses leitos, para que a gente possa dar sustentação. Portanto, tem uma grande exigência de contratação de profissionais. Lançamos, na semana passada, 15 leitos no Hospital Universitário. Foram 56 profissionais contratados para poder colocar em funcionamento esses leitos. Então, há um grande esforço. Mas, veja, nós abrimos 20 leitos às 7 horas. 14 canoenses estão já ocupando esses leitos. Então, este é um momento de gravidade. E, por isso, nós precisamos da cooperação para que a gente não feche. Porque, se nós não fizermos isso, nós vamos evoluir para um colapso no sistema de saúde e para o lockdown. Então, esse é o pedido que a gente faz à Tica Anuense. Nós estamos procurando fazer a nossa parte. Estamos trabalhando. Eu sei que é um grande esforço. Eu peço a tua cooperação. Esses 20 leitos não foram feitos ontem. Isso porque há 15 dias a gente previa que poderia acontecer o que está acontecendo. E, por isso, que, nesses 50 dias, nós estamos aí 53 dias de governo. E, nesses 53 dias, nós abrimos 51 leitos. Também quero te dizer que nós tomamos uma medida na sexta-feira, aliás, fizemos o nosso pronunciamento, abrindo quatro unidades básicas de saúde para atender a população. Eu quero te dizer que estas quatro unidades, a unidade Guajuviras, a unidade União dos Operários lá na Matias, a unidade lá, a antiga UPA Niterói, lá na 1º de maio, e a antiga UPA da idosa lá na Rio Branco, essas quatro unidades tiveram 337 atendimentos médicos. As nossas duas UPAs tiveram, no domingo, 319 atendimentos. Veja, as quatro unidades básicas fizeram mais atendimentos médicos que as nossas duas UPAs juntas. Tivemos 504 atendimentos de enfermagem nas quatro unidades que têm o pronto atendimento COVID, no domingo, ontem. As nossas UPAs, as duas UPAs, foram 297 atendimentos de enfermagem. Fizemos 198 testes para a COVID nas nossas quatro unidades básicas e 56 testes nas nossas duas UPAs. Foram 254 testes aplicados ontem. E vamos ampliar, vamos organizar, vamos sistematizar a aplicação de testes. É nosso projeto, sim, implantar um centro de testagem. Vamos abrir ainda durante essa semana, queremos, estamos trabalhando para isso, a UPA COVID, a antiga UPA Caçapava, que funciona hoje uma UBS, ela será transformada numa UPA COVID, ao lado do pronto-socorro. E junto nós teremos lá um centro de testagem. Vamos organizar essa testagem também nas nossas UPAs, em pontos de referência, nos nossos hospitais, porque é essencial. Nós adquirimos testes, ganhamos testes do governo federal e vamos organizar isso para que a gente possa ter o máximo de atendimento. Mas ontem nós já tivemos um primeiro retorno e essas quatro unidades foram essenciais. Veja, nos últimos 40 dias nós aplicamos 20 mil testes. Então já é um passo, mas precisamos fazer mais e faremos mais. Quero também reafirmar aqui a questão do drive-thru. Veja, nós conseguimos em quatro horas vacinar mil idosos. Nós ficamos uma hora das oito até as nove e só 20 idosos com mais de 85 anos vieram fazer a vacinação. Foi uma medida correta. Nós antecipamos, abrimos, portanto, a partir de 80 anos e tivemos um retorno fantástico. que foram mil idosos, nós conseguimos até o meio-dia fazer a vacinação de todos os nossos idosos, esses mil idosos. Também durante a semana, especialmente no sábado, nós colocamos 15 viaturas, 15 unidades, com 15 equipes, vacinando 668 idosos acamados e também aqueles cuidadores. Em cada casa, o idoso e seu cuidador vacinados. Indo nas casas dos idosos. Não os idosos indo até... Não. Nós indo para os acamados com as nossas equipes. Quero aqui também deixar claro aos amigos e as amigas que nós vamos também... Estamos abrindo, já abrimos esse final de semana, abrimos 16 leitos de enfermagem. Nós já havíamos aberto 9, portanto, são 25 leitos de enfermagem. Estaremos abrindo mais 14 leitos de enfermagem essa semana e na semana que vem serão 45 leitos de enfermagem. Por que o leito de enfermagem é importante? Porque as pessoas estão precisando de oxigênio. As pessoas precisam de suporte. E por isso, estes leitos de enfermagem são essenciais. 45 leitos de enfermagem estamos reformando, estruturando. Não é utilizar estruturas provisórias de hospital de campanha. É fazer reformas que ficarão. Reformas estruturais em prédios que já existem. Nós estamos reformando uma ala do Hospital Nossa Senhora das Graças que após a Covid vai ficar para a população. Vai poder ser utilizada. E nós vamos utilizar estes 45 leitos. Vamos até agora, até o final desta semana, início da outra, entregar estes 45 leitos para a população. Portanto, um grande esforço. Vamos também, hoje eu entrei em contato com o brigadeiro responsável pelo Quinto Comar. Formalizamos também com a Defesa Civil o pedido para que a nossa gloriosa Força Aérea Brasileira, nosso glorioso Exército, nossa gloriosa Marinha, as nossas Forças Armadas nos ajudem. Porque nós precisamos de apoio. Nós queremos manter uma triagem, um acolhimento para os pacientes que não têm sintomas de Covid e que estão chegando nas nossas ruas. Nós vamos montar e pedimos o apoio. Eu tenho certeza que nós vamos ser apoiados. A Força Aérea tem uma dedicação, tem uma história com canoas. A nossa cidade surge da vinda da aviação militar para cá, para o início da base aérea, do campo de pouso. A história lá em 1937, canoas, canoas se emancipam em 1939. Toda a nossa história está com o DNA da Força Aérea Brasileira. Eu tenho certeza que teremos, com o Exército também, com a Marinha, este apoio. Por que isso é importante? Para que a gente tenha na UPA Boqueirão, que a gente tenha na UPA Rio Branco. Aquela pessoa que chega sem sintoma de Covid, muitas vezes chega lá na recepção e as pessoas estão com Covid. Então, nós vamos separar, vamos fazer um atendimento separado para as pessoas que chegam na UPA e que não têm sintomas da Covid. É um pouco diferente, porque no passado eram atendidos os pacientes Covid. Por quê? Porque eram minoritários. Mas hoje, nesse momento, são majoritários. os casos que chegam hoje nas nossas UPA são casos, a maior parte, a esmagadora parte dos casos são exatamente pacientes que têm sintomas da Covid. Se uma pessoa que não tem sintoma está no ambiente com as pessoas que têm sintoma, essa pessoa poderá ser contaminada diante desta variante nacional, variante lá da região norte que já se espalhou por todo o Brasil, chegou em Santa Catarina e em poucos dias chegou aqui também no Grande Sul. Isso era previsto. Então, nós temos que ter acolhimento. Por isso, pedimos para a Defesa Civil e o Estado e pedimos também para a Força Aérea este apoio. Vamos, essa semana, continuar o trabalho de vacinação, o trabalho de vacinação dos idosos. Estamos esperando a chegada de vacinas. Estamos trabalhando em parceria com o Governo do Estado. Estamos trabalhando em parceria com o Governo Federal. Tenho certeza que vamos receber mais vacinas. Vamos continuar a vacinação com os idosos com mais de 80 anos. É esse trabalho que nós vamos estar desenvolvendo. Também já anunciamos aqui, estamos trabalhando no ambulatório pós-Covid, porque muitas pessoas estão ficando com sequelas. Nós temos que pensar também, são mais de 22 mil canoenses que já foram contaminados por esse vírus. Portanto, nós temos que dar suporte e vamos também trabalhar nesse sentido. Ou seja, nossa prioridade é a saúde. A nossa prioridade é colocar essa estrutura em funcionamento. Eu sei que não está sendo fácil e eu peço a colaboração, eu peço ajuda. Os nossos profissionais estão procurando fazer o maior, o melhor. Muitos estão esgotados. Eles trabalharam, por exemplo, domingo, têm trabalhado em rotinas intensas. Então, eu peço também a colaboração. Nós estamos nos esforçando para corrigir, estamos nos esforçando para ter um atendimento adequado, para que a gente possa testar ao máximo e tudo isso será colocado. Eu peço essa colaboração porque nós, infelizmente, também enfrentamos uma outra, um outro vírus, que é o vírus da mentira. E para vencer o vírus da mentira, tem que ter a vacina da verdade. Essa também é uma pandemia, as fake news. Nós, desde que eu assumi o nosso secretário Maicon Lemos, nós buscamos estruturar as nossas UPAs e os nossos hospitais para que em nenhum momento acontecesse o que aconteceu em Manaus. Falta de insumos, de oxigênio. Veja, nós implantamos, exatamente por causa disso, nós implantamos na UPA Boqueirão um depósito, um equipamento que permite 3 mil litros de O2, oxigênio. Para que isso? Para a gente não ficar restrito. Veja, e aí fizeram todo um conjunto de mentiras, de fake news, dizendo que estava faltando oxigênio. Veja, só tem uma UPA hoje no Rio Grande do Sul, que é a UPA de Rio Grande, da cidade portuária. Aliás, o Maicon Lemos era secretário de Rio Grande, exatamente com a experiência dele lá, que implantou esse reservatório, essa capacidade de ter lá, não aqueles tubos de oxigênio, mas ter um grande reservatório, ele trouxe a experiência de lá para que a gente pudesse aplicar. E nós somos a segunda cidade no Rio Grande do Sul, a segunda UPA no Rio Grande do Sul, depois de Rio Grande, que é a maior UPA do estado, que está lá, que tem esse reservatório. E aí, as fake news, a justiça já foi célere, decisiva, e coibiu essas fake news. veja uma outra fake news, nós fizemos um trabalho exemplar, os nossos profissionais recolheram todos os materiais perfurantes que foram feitos no Davi True, foram colocados dentro de depósitos específicos e levados, são caixas de papelão onde esses perfurantes, que obviamente ao ser utilizados, eles têm que ser reservados, tudo isso foi feito. É claro que ficou ali as senhas, ficou ali alguns elementos de papel. Pois veja, hoje nós fizemos um boletim de ocorrência porque pessoas inescrupulosas, pessoas que não têm o mínimo de dignidade, compraram mil seringas, só que diferentes das nossas, porque as nossas seringas têm uma cor, têm um lote totalmente diferente do que foi colocado. e depois pessoas foram para as redes sociais dizer que tinha lá mil seringas, colocaram um pequeno saco que ficou com os papéis e as senhas, porque foram mil senhas que foram distribuídas para as pessoas, este saco se multiplicou. O milagre da multiplicação dos sacos de lixo. Passou a ser cinco, seis sacos de lixo com mil seringas ou foram compradas ou foram arranjadas de algum lugar. Então fizemos um boletim de ocorrência sim, porque nós queremos que seja investigado e apurado, porque isso é um crime, isso não é política, isso é politicagem, então isso é fake news. A equipe trabalhou, está fazendo seu trabalho, agora é inaceitável que a pessoa vá lá, faça esse tipo de coisa em nome do quê? Será que alguém pode celebrar quando tem 17 óbitos? Será que alguém pode achar que isso é motivo de disputa política, esse momento? Então acho que nós temos que ter coesão, nós temos que ter humildade, nós temos que ter unidade, é isso que eu peço a ti, Canoense, não vamos aceitar as fake news, esse é o pedido, vamos trabalhar, estão procurando acertar, aí tu tem nos ajudado, nós vamos continuar com as nossas ações, eu hoje fiz a prefeitura aberta, vou fazer o prefeito presente, mas quero te dizer, não farei o prefeitura na rua no sábado e não farei o prefeito na estação na quinta-feira, para quê? Para que a gente possa preservar, evitar aglomeração, mas farei o prefeito presente com os cuidados e farei também o prefeito aberto como fiz hoje, atendi aqui com todos os cuidados de higienização, todos os cuidados que são necessários, tem que estar sobre controle, farei isso também com o prefeito presente, não faremos, mas tu pode, tem as redes sociais, pode levantar os teus problemas, pode colocar as tuas críticas, pode levantar o que está acontecendo, porque nós somos solidários, aqui ninguém vai botar nada para o tapete e é um problema real, hoje não é, todos os hospitais da região metropolitana talvez estejam uma situação pior que o nosso, porque hoje nós estamos oferecendo para a população de Canoas, veja, quando eu assumi era 43 leitos, em 10 meses a cidade tinha 43 leitos, nós em 50 dias oferecemos 51 leitos novos, então saímos de 43 para 94 leitos de UTI e precisamos mais, estamos trabalhando para isso, mas hoje nós temos, a partir das 7 horas nós passamos a ter mais 20 leitos, então são 51 leitos de UTI, então eu peço a ti, Canoense, esse momento difícil que nós estamos vivendo, a cooperação, a ajuda, a solidariedade, vamos derrotar sim o vírus da mentira com a vacina da verdade, vamos derrotar as fake news, vamos trabalhar juntos, com humildade, porque aqui não existe partidos, aqui existe uma cidade, a nossa cidade é Canoas, e é isso que nós aqui estamos convocando, ao meu lado aqui o Felipe Martini que está coordenando, ele realizou nesta final de tarde uma reunião com um conselho, uma reunião emergencial com um conselho de enfrentamento à pandemia, trazendo as entidades da sociedade civil para comunicar a nossa posição, a defesa da cogestão e também as medidas que acontecerão, e o Martini tem a tarefa de coordenar todas as ações de governo de enfrentamento à pandemia. Martini, eu gostaria de falar sobre este momento, sobre especialmente o que pode funcionar e o que não pode funcionar, que é a preocupação de todos nesse momento que estão nos acompanhando nessa live feita pela Prefeitura de Canoas. Boa noite, Martini. Boa noite, Prefeito, boa noite aos canoenses que nos acompanham nesse momento agudo, grave, dessa crise sanitária, dessa pandemia que nós estamos enfrentando, pior dos últimos cem anos, mas é importante ressaltar para as pessoas que nos acompanham que a Prefeitura, ela trabalha num conjunto, ela trabalha com sentimento de time, aqui como bem colocou o Prefeito, não são partidos, aqui são pessoas que estão engajadas, trabalhando 15, 16 horas por dia, de segunda a domingo, vacinando as pessoas, orientando as pessoas, possibilitando que nós possamos ampliar cada vez mais o nosso sistema de saúde. Veja, o Prefeito bem colocou, quando assumiu a gestão no dia 1º de janeiro de 2021, pela manhã, às 10 horas da manhã, na primeira hora da tarde, o Prefeito Jair Jorge, o Vice-Prefeito e o Dr. Nendi, já estavam nos nossos hospitais, planejando, Prefeito, as ações com a possibilidade do agravamento da crise. Então, se chega hoje, nesse momento, com uma capacidade maior de resposta para a nossa população. Eram 43 leitos, como o senhor colocou, de UTI-Covid, e em 50 dias de governo, agora nós temos 94 leitos, ou seja, ampliamos 51 leitos em 50 dias de governo, assim como também estamos trabalhando nos leitos de enfermagem, ou leitos clínicos. Esses leitos são fundamentais para desafogar, retirar a pressão, Prefeito, das nossas UPAs. Foi uma forma muito inteligente também de tratar a pandemia, assim como também foi fundamental, neste final de semana, Prefeito Jair, a questão das nossas quatro UBSs, esse grande plantão Covid, que o senhor estabeleceu no nosso município, que também retirou, drenou pacientes das UPAs, para que pudesse, nos quatro quadrantes da nossa cidade, receber o atendimento. Então é nessa forma, com sentimento principalmente de prioridade, e a prioridade agora é o enfrentamento à pandemia, são as ações de governo para orientar as pessoas a não se aglomerarem, a respeitar as decisões estabelecidas pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, que estabeleceu agora um decreto, digamos, extraordinário, estabelecendo horário para o encerramento das atividades, das 20 horas às 5 horas da manhã até o dia 2 de março. Precisamos respeitar esses protocolos, porque a tendência, conforme os dados que são apresentados diariamente, é que nós possamos ainda sofrer com o reflexo do carnaval. A quantidade grande de aglomerações, de pessoas, festejando o carnaval, consequentemente, vão fazer com que nós possamos pagar um preço muito alto daqui 6, 7 dias. mas a prefeitura trabalha, como disse, de segunda a segunda, 15, 16 horas por dia. Eu quero aqui cumprimentar não só os colegas servidores que nos ajudam nessa missão nobre que é ajudar a cidade a vencer essa crise, essa crise sanitária, mas também os nossos técnicos de enfermagem que fazem um brilhante trabalho. Deram uma resposta muito positiva no nosso drive-thru de vacinação nesse final de semana. Como o senhor colocou, em 4 horas vacinamos mais de mil idosos e isso só foi possível pela tua decisão assertiva em reduzir dos 85 para os 80 anos. Veja, nós estávamos lá, prefeito, eu estava junto contigo com o doutor Nedi, das 8 às 9 horas da manhã apenas 20 idosos apareceram acima dos 85 anos para serem imunizados. E no momento que o senhor fez um pronunciamento através das redes sociais e de algumas rádios de grande repercussão, em pouco tempo nós conseguimos convocar a população dos 80 anos para cima e imunizar mais de mil idosos. A vacina boa é a vacina que tem que estar no braço das pessoas, prefeito. Tem horas que tem que tomar decisão e eu tenho convicção de que tu tomou a decisão mais acertada para aquele momento. Infelizmente, fazendo um gancho aqui que também o senhor colocou com relação às fake news, evidentemente que contra o vírus da mentira a gente vai continuar aqui praticando a vacina da verdade. a agressão em espalhar seringas que não foram utilizadas nesse processo de imunização no Parque Eduardo Gomes que foram jogadas lá de forma criminosa afetou não a prefeitura mas sim a todos os profissionais de saúde que estiveram envolvidos naquele processo porque se sentiram agredidos porque eles cumprem uma missão eles têm um código de ética de disciplina a serem seguidos o Corém assim estabelece então quem fez esse ato criminoso vai ter que responder na justiça perante os rigores da lei porque estão atacando não a prefeitura não o partido não o prefeito ou vice-prefeito estão atacando a nossa cidade a vida dos canoenses e das pessoas que aqui vivem um outro ponto prefeito para encerrar minha participação eu quero deixar muito claro que a regulação ou seja o acesso aos leitos de UTI aqui no estado do Rio Grande do Sul são regulados obviamente pelo estado então Canoas ampliou de forma significativa trabalho em parceria com o governador Eduardo Leite que tem nos ajudado muito nesse processo de enfrentamento à pandemia mas também nós recebemos aqui pacientes de outras localidades é a hora da solidariedade é a hora da união por isso as pessoas precisam entender que muitas vezes quando um boletim epidemiológico é divulgado com uma alta taxa de ocupação não quer dizer que seja pela falta de leitos ou pelo número de canoenses que estão precisando de leitos de UTI mas sim todo o estado do Rio Grande do Sul e é dessa forma que Canoas vai trabalhar em parceria com o governo do estado para a gente preservar a vida de todos os canoenses e um último pedido prefeito que as pessoas entendam que se você aglomerar aí pode faltar leito de UTI aqui obrigado Martini nós estamos alinhados com o governo do estado o governador decidiu manter o sistema de congestão permite então que nós amanhã com a bandeira preta nós vamos operar com a bandeira vermelha então vale para Canoas a bandeira vermelha é muito importante os senhores saberem disso eu peço que divulguem obviamente no nosso site estão lá todas as informações do que pode e o que não pode com a bandeira vermelha é importante também dizer que a partir das 20 horas até as 5 da manhã as atividades cessarão nós vamos trabalhar fortemente para que essa meta seja cumprida por que vamos fazer isso porque nós queremos que o comércio não feche nós queremos que a indústria não feche nós queremos que os trabalhadores não percam seus empregos e que os empresários não fechem as suas empresas nós precisamos continuar a economia nós precisamos continuar gerando empregos e é por isso nós temos que fazer o sacrifício não vamos ter lá muitas vezes um momento de confraternização mas é necessário dar esse passo atrás para que a gente garante e esse pedido doutor Nedi eu gostaria que o senhor fizesse também o seu pronunciamento pronunciamento colocando também a sua posição e o seu pedido para os canoenses diante deste momento doutor Nedi nosso vice-prefeito prefeito Jaro Jorge boa noite canoenses o prefeito Jaro Jorge aqui ao meu lado fez uma manifestação muito clara muito contundente no sentido de mostrar e aliás é o que todos nós estamos tomando conhecimento neste momento que este é o momento mais grave dessa pandemia entretanto por outro lado o prefeito mostrou claramente que o governo vem tomando todas as medidas para o enfrentamento dessa doença está aumentando os leitos de UTI está testando como fez no sábado testando mil idosos no parque Eduardo Gomes através do drive-thru fazendo realizando testes enfim está tomando todas as medidas necessárias é importante sublinhar o que o senhor falou aqui prefeito me chamou muito atenção e as pessoas devem observar que hoje no final da tarde por volta das 19 horas foram entregues no hospital Nossa Senhora das Graças 20 leitos de UTI e neste momento 14 desses leitos já foram ocupados isso é uma amostra muito clara de como essa doença está avançando por outro lado o governador do estado hoje decretou que deveria ser seguido daqui para frente a bandeira preta entretanto e nisso nesse aspecto nós temos que aplaudir o governador do estado que permitiu que seja adotado o sistema da congestão e isso como esclareceu o prefeito permite que nós aqui em Canoas possamos passar a adotar o sistema da bandeira vermelha isso vai viabilizar que o comércio não feche que a indústria não feche e que os trabalhadores continuem desempenhando as suas atividades até as 20 horas e o que vai perdurar fechado até as 5 da manhã agora é muito importante e neste momento tem que chamar a atenção dos canoentes que o governo está fazendo a sua parte está fazendo tudo que pode o prefeito Jairo Jorge tem determinado ações para procurar diminuir as dificuldades que o povo está enfrentando com essa pandemia entretanto o povo também tem que fazer a sua parte nós todos temos que nos conscientizar da gravidade do momento que nós vivemos temos que evitar as aglomerações temos que usar a máscara temos que usar o álcool gel só assim que nós poderemos vencer essa doença infame vamos aproveitar essa oportunidade viabilizada pelo governo do estado e mais uma vez eu digo é importante que se cumprimente o governador pela atitude que tomou vamos aproveitar e vamos evitar que tenhamos que também passar a adotar o sistema da bandeira preta esse é o pedido que eu deixo aqui para que a nossa população eu tenha absoluta certeza que o povo neste momento vai se conscientizar porque o caso exige conscientização por outro lado devo registrar a título de encerramento que é lamentável que existam pessoas na nossa cidade que se aproveite de um momento tão dramático como esse que nós estamos vivendo para criar essas fake news procurando fazer com que surjam dúvidas junto aos cidadãos canoenses mas eu tenho absoluta certeza eu já tenho dito isso em outras oportunidades em que me posso falar o povo sabe muito bem que o governo Jair Jorge está fazendo tudo correto e essas pessoas que estão agindo praticando essas fake news estão sim querendo criar o terceiro turno mas não vão levar porque o povo sabe que isso é uma maldade criminosa inadmissível nesse momento tão crucial que nós estamos vivendo obrigado doutor Nedi então só para fecharmos a nossa live eu peço a todos amanhã portanto a bandeira é preta mas como estamos no sistema de cogestão nós aqui em Canoas vamos funcionar com as regras da bandeira vermelha todas as informações estão no nosso site no site da prefeitura é importante registrar hoje recebemos mais abrimos mais 20 leitos de UTI no final de semana abrimos 14 leitos de enfermagem 16 leitos de enfermagem vamos abrir na semana mais 14 leitos e na semana que vem mais 45 leitos de enfermagem que são fundamentais nessa segunda onda da Covid também vamos abrir até o final da semana a UPA Covid lá na rua Caçapava fica do lado pronto-socorro teremos lá uma UPA exclusiva vamos também colocar tendas pedimos a defesa civil a força aérea brasileira o exército a marinha o apoio para que a gente possa ter a triagem separada para aqueles pacientes que não tem sintomas de Covid para que a gente não venha ampliar a contaminação vamos também ampliar a testagem vamos investir fortemente na ampliação da testagem inclusive com um centro de testagem junto da UPA Covid e vamos estar também estabelecendo locais de testagem durante a semana para que a gente possa ampliar a testagem em canoas quero também dizer que nós estamos aguardando para concluir estamos aguardando a chegada de vacinas deve chegar provavelmente na terça ou na quarta acredito que a partir da quinta-feira quarta ou quinta-feira teremos a possibilidade de continuar a vacinação para os idosos com mais de 80 anos então quero aqui agradecer a tua audiência agradecer por também estar compartilhando essas informações vamos combater as fake news vamos agir vamos nos unir porque este é um momento de união e vamos garantir que das oito da noite até as cinco da manhã as atividades não aconteçam nós estaremos nas ruas cumprindo o nosso papel a orientação do governador para que a gente não tenha atividades nesse horário isso é o caminho que nós devemos adotar para que a gente não venha na semana que vem a ter que utilizar não mais a bandeira vermelha mas a bandeira preta bandeira preta é lockdown bandeira preta é o fechamento de todas as atividades vamos manter as atividades abertas funcionando vamos manter as empresas vamos manter os empregos mas vamos fazer isso com cuidado com cooperação com solidariedade usando a máscara usando o álcool gel evitando aglomeração e garantindo que das oito da noite até as cinco da manhã nós não teremos atividades é essa forma de nós darmos a nossa contribuição para enfrentar o pior momento talvez o pior momento se dê nessa semana entre quinta sexta e o final de semana nós vamos vencer com fé e esperança por isso eu conto contigo canoense com teu apoio e com tua ajuda muito obrigado por nos acompanhar neste momento ao vivo aqui da Prefeitura Municipal de Canoense vamos lá vamos lá vamos lá